Bruxa Fofoqueira Bruxa Fofoqueira Bruxa Fofoqueira Bruxa Fofoqueira Bruxa Fofoqueira Papassanha feia, Cabo Verde tera Sabe tera Lú Cabo Verde tera Sabe tera Lú Machisseiro, Selenha Matinho Me soube piloncão Na casa minha bebinha Mbapira e noiva Rapassinha, tenho fé na Capacão Rapassinha, tenho fé na Capacão Machisseiro, Selenha Matinho Me soube piloncão Na casa minha bebinha Mbapira e noiva Rapassinha, tenho fé na Capacão Rapassinha, tenho fé na Capacão Jove riba, me jove baixo Para na travessa Mbapira e noiva Rapassinha, tenho fé na Capacão Rapassinha, tenho fé na Capacão Toma um grogo na chambão de mangue Esfora e noiva Mbapira e noiva Minha travessa lenderia Encontra com o Pelada Bota a mão na minha espengarda Pelada, espada na lapada 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 Pelada, espada na lapada